Olá pessoal, meu nome é Elber, engenheiro de aplicação da SKF, vou estar falando hoje sobre uma dúvida muito frequente nas oficinas mecânicas, sobre o que? Qual o lado do ABS dos rolamentos do Geração 1, vamos pegar aqui, estamos no rolamento do Geração 1 bem conhecido, aqui o rolamento esse lado metálico sem ABS e esse lado mais amarronzado, nossa coloração marrom é com ABS, então esse lado aqui vai voltado para o lado do motor aqui da homocinética e esse lado da flange, temos duas formas de saber se esse rolamento com o lado magnetizado, essa ferramenta que você pode colocar aqui não vai aparecer e esse lado aqui já aparece os polos positivo e negativo do rolamento, mas no dia a dia se a gente não tem essa ferramenta o que a gente pode usar? um clips aqui, o clips não vai estar nada magnetizado, aqui a gente vai perceber que ele magnetiza, então esse lado é o lado de ABS, sai do pessoal, na hora da montagem sempre lembrando usar uma ferramenta de face plana pegando os dois anéis, material sintético para não ter perigo de queimar o ABS tá jóia e fique ligado para as próximas dicas da SKF